Eu moro há 35 anos aqui na antiga Rua São Luís, agora a Rua Antônio Van Dyck. Está há mais de 15 anos que eu não vi um recapeamento aqui na rua. Antigamente a rua era muito buraco, agora está ótimo, estou fazendo um grande trabalho, asfaltando todo o bairro de Santo Antônio, não só o bairro de Santo Antônio, como toda Manaus. Vou te dizer toda a verdade, do jeito que estão fazendo aqui nunca fizeram a nossa rua, era um buraco mesmo até lá no final. A última rua que faltava aqui era a nossa. Veio um rapaz da prefeitura e começou a pedir que eu ajudasse os moradores a tirar os carros da rua que eles vinham passar à noite. Gente, quando eles falaram isso eu fiquei muito feliz. E eu agradeço muito o pessoal da prefeitura que vieram aqui e ajeitaram. E agora estou consertando a nossa rua de ponta a ponta. Música Eu estava assistindo o jogo, aí como terminei eu vim acompanhar. Aí eu fiquei sentado, falei, vou ficar aqui olhando. Então assim, eu tenho que só agradecer mesmo a esses mestres de obras que hoje estão trabalhando, entendeu? E está ficando muito bom. Música Prefeitura de Manaus, o trabalho não para. Música Música